Ei, assim como eu estou aqui, regando ali o espaço para a gente trabalhar, para fazer o melhor, se você não regar a semente que você planta todo dia, não vai adiantar nada, ela não vai crescer com qualidade. Além de plantar, você tem que regar. E o que é regar? É cuidar, é trabalhar, é se dedicar, se aperfeiçoar, fazer o seu melhor todos os dias, tá bom? Um abraço. Boa, Rog! Boa, Lázaro! Boa! 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 Eu acho que é uma junção de tudo, da família, do trabalho, do staff, dos companheiros. Acho que é a minha persistência também, nunca desistir, sempre trabalhar mais e mais no dia a dia. Muitas conversas com o Abel também, ele me tranquilizando, dizendo para continuar trabalhando, que uma hora ia dar certo, uma hora a oportunidade ia chegar e que eu tinha que estar preparado. Eu acho que foi um pouco disso, devido a tudo que aconteceu. No momento que eu tive a oportunidade, graças a Deus, eu estava preparado. Graças a Deus, fiz belas partidas, onde eu pude ir elevando o nível da minha confiança. E hoje, graças a Deus, eu estou um pouco mais solto. E hoje, graças a Deus, eu estou um pouco mais solto. Na Fã, a sua primeira mensalidade é grátis e a segunda por apenas R$ 99,00. Vem para a Fã, aqui o foco é você. Abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos. Obrigada. 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 Obrigada.